Onde está aquele brilho dos teus olhos? Teu sorriso não está mais como antes O amor se esfriou, cresceu o ódio E te aprisionou sem dar nenhuma chance Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu se cumprirá Se a tribulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Como antes sempre esteve do teu lado Deus está contigo e Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente todo mal tem que sair É só pedir com fé que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar Até na sepultura Ele vai ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu se cumprirá Se a tribulação te derrubou Se a tribulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Como antes sempre esteve do teu lado Deus está contigo e Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente todo mal tem que sair É só pedir com fé que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar Até na sepultura Ele vai ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo 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 Deus está contigo